Olá, estamos de volta com mais um workshop da casa, em direto, pelo Facebook e pelo Instagram. E hoje vamos falar sobre o workshop Arruma a minha garagem com o método Comari. E hoje temos uma pessoa aqui especial, designer, organizadora profissional, a Rafaela Garcés. Bem-vinda, Rafaela. Que vai falar sobre o método de organização com o Mari, que é da japonesa Mary Kohn. Vamos lá, o que podemos falar hoje sobre essa... Ela é decoradora também, né? Não, a Mary Kohn é organizadora profissional e desenvolveu um método que se chama ConMari, que é um método focado naquilo que nós queremos manter e não naquilo que queremos deixar ir. Então, ela tem uma célebre questão que é, does it spark joy? Isto traz-me alegria. E a ideia é nós fazermos esse questionamento com todos os objetos que temos em casa. Simples assim. Muito bem, e o que caracteriza o trabalho da Mary Kohn, em relação à organização e arrumação em si? Então, a Mary Kohn, o método da Mary Kohn é muito focado na parte mais sentimental, no lado mais emocional, daquilo que escolhemos manter na nossa casa, que é o que escolhemos manter na nossa vida. Então, para isso, vamos ter que fazer esse questionamento. E eu gostei muito do método dela e escolhi trabalhar com o método dela justamente por isso, porque muitas vezes aquilo que nós escolhemos manter na nossa casa é muito mais emocional do que propriamente útil. Muito bem. Então, eu ia perguntar sobre isso, sobre o que escolheste esse método, o que te fizeste chamar mais atenção. Então, eu escolhi justamente por causa desse lado mais sentimental. Eu sou formada em design gráfico e comecei, pronto, sempre, foi há três anos mais ou menos que decidi que queria ser organizadora. E foi quando eu li os livros da Mary Kohn, ela tem dois livros, um chama-se Alegria e outro chama-se Arruma Sua Casa, Arruma Sua Vida. E nestes livros, ela expõe o método e foi aí que eu pensei, não, eu quero ajudar as outras pessoas a organizar as suas casas através deste método. E assim foi. Decidi fazer o curso com ela em Nova Iorque o ano passado e, desde então, ajudo os meus clientes a organizarem as suas casas com o método Kohn Mari. Muito bem. E como é que é essa procura desse trabalho aqui em Portugal, que tem crescido um pouco? E por que as pessoas costumam deixar os seus livros nas garagens? Por que isso? É verdade. Agora falando das garagens. As garagens é um bocadinho o reflexo também da casa. Ou então, ou as pessoas deixam tudo o que não querem dentro da própria casa na garagem, tipo aquele lixo invisível. Ou então, a garagem é esse reflexo da casa. E como é que o método pode ajudar? Primeiro, eu vou partilhar convosco três etapas do método, que eu considero essenciais, essenciais, que é a primeira, é nós focarmos sempre naquilo que queremos manter e não naquilo que queremos deixar ir. Depois, organizar por categoria e não por divisão. Ou seja, aqui na garagem, vou primeiro ver todas as ferramentas que tenho. Uma seleção de coisas, né? Sim. Depois passamos pela seleção, mas já lá vamos. Primeiro é perceber que temos que organizar por categoria e não por divisão especificamente. Depois disso, escolher aquilo que nos traz alegria. E temos que ser muito realistas em relação à dimensão do espaço que temos disponível. Se temos uma garagem pequenina, não vamos apelhar coisas. Estamos aqui com problemas de som. Pronto. E estas são, assim, as três principais etapas do método KonMari. Depois, em relação à garagem, vamos aplicar estas seguintes etapas. Primeiro, vamos perceber tudo o que temos aqui na garagem e depois dividir por categorias. As ferramentas, as coisas da praia, as coisas do carro, sei lá, coisas que já não queríamos em casa, como almofadas, a base dos partidos que mandamos para a garagem. Então, basicamente, a garagem acaba por suportar tudo aquilo que foi uma não decisão em tempos. Tudo aquilo que não quisemos na nossa casa, deixámos ir para a garagem. Então, agora chegou o momento de tomarmos essa decisão em relação à garagem. Muito bem. E esse é o processo de seleção que você estava a dizer, de separação de mercadorias, de mercado? Como é que isso funciona? Nós temos mesmo que retirar tudo. Porque se eu chegar aqui e começar, ah, isto eu não quero, isto eu não quero, não vai ser tão eficaz. O ideal é nós pegarmos em tudo o que temos e termos uma visão geral de cada coisa, de cada categoria. E porquê? Porque, assim, temos a real noção da quantidade de objetos que vamos mantendo na nossa garagem. Enquanto estiverem enfiados e nas gavetas, nós nunca vamos ter essa real noção. Então, é mesmo importante este passo de retirar tudo o que está nas gavetas e nas prateleiras e questionar um a um se sim, se não, se está partido, se vai embora, se vamos doar, se vamos devolver. E ter muita atenção que é importante darmos uso aos objetos. Não vale a pena acumularmos, porque se acumularmos, vai ser mais tempo que perdemos a limpar, mais tempo a organizar, é mais difícil aceder. Podemos, às vezes, comprar coisas que achávamos que não tínhamos e, afinal, tínhamos que estão perdidas na garagem. Então, tudo isso são benefícios com a organização da garagem. Isso mesmo. Estavas a falar sobre os produtos que as pessoas guardam. E, às vezes, têm um apego sentimental, uma coisa que a pessoa não quer se desfazer porque ela acha que ela vai utilizar ou que fica lá guardadinho porque tem apego emocional. Como é que é isso? É isso. Eu gosto de brincar e dizer aos meus clientes que eu organizo sentimentos, não organizo casas. Porque, na verdade, nós escolhemos guardar certos objetos, mas muitas vezes o objeto pode ser funcional, sim. Mas vou dar o exemplo, como estávamos a falar bocadinho, daquela t-shirt que usámos na adolescência e que nos fez super felizes. E nós já não usamos aquilo, ou porque já não nos serve, ou porque já não está em condições. Mas o que nós temos dificuldade em libertar é a emoção, é o sentimento, é esse apego ao passado. Ou então, como também já tínhamos falado, que é a questão do futuro. E eu gosto de chamar apego ao futuro. Isto nem sequer existe. Mas porquê? São aqueles objetos que nós pensamos. Ai, se eu precisar disto, se eu um dia precisar deste vestido para uma festa muito específica, se eu um dia precisar de dois martelos. Então, esse dia nunca chega e as coisas vão ficando na nossa casa durante muitos anos, sem utilizar. E como é que a gente vai usar, assim, em relação às estruturas de trabalho? Precisamos ter uma limpeza prévia? Como é que funciona isso em relação à limpeza e organização em lugares distintos? Então, a minha recomendação, o meu primeiro passo, como já tínhamos falado, era retirar tudo aquilo que temos. Depois, agrupar por categorias. Ou seja, tenho aqui isto de ferramentas, tenho isto para, sei lá, boias para a praia, tenho aqui material para encher pneus, tenho aqui os capacetes. Então, fazer as categorias. Para quê? Para perceber se não temos duplicados, para perceber se alguma coisa está à partida, para perceber, ah, realmente tenho, tipo, uma data de bolas e não uso nenhuma delas. Então, pronto. E depois ainda há a questão de, há certos tipos de objetos, como aqui, questões de jardinagem, por exemplo. Se temos objetos ou ferramentas de jardinagem, mas nunca fazemos jardinagem, questionar um bocadinho este tipo de hobbies na nossa vida. Se realmente vamos continuar com esse hobby e vale a pena manter, ou se podemos libertar as coisas. Com este processo já estamos a ganhar muito espaço e muito mais clareza na nossa cabeça também em relação à garagem. E depois, o segundo passo, é perceber os espaços disponíveis que temos. Ou seja, podemos optar sempre por escolher caixas transparentes para vermos o que é que temos lá dentro. Tudo o que seja objetos mais pesados ficam na parte superior. Por exemplo, aqui podemos ter, sei lá, este tipo de máquinas. Máquinas não, ferramentas. Ferramentas, sim. E depois, tivermos parafusos ou, assim, peças mais pequenas. Parafusos, pregos, não é? Eu proponho sempre fazer a seleção, porque vai sempre aparecer coisas enfudejadas ou parafusos, que era do móvel muito específico e nós depois não temos aplicação. Então, fazer esse questionamento de tudo o que queremos manter e se está em condições de uso. E se não está em condições de uso, libertamos. E se nós próprios, e se está em condições de uso e não utilizamos, também libertamos. Podemos vender, doar, dar a pessoas que realmente precisem. A um amigo que tem um jardim que faz bricolagem, por exemplo. Então, fazer esse questionamento e libertar os objetos aos poucos. Quais são as categorias obrigatórias numa garagem? Obrigatórias. Então, não há nada assim obrigatório. Mas o que é que é mais comum? É preciso perceber na nossa vida o que é que nós fazemos. Se temos carro, possivelmente vamos precisar de algum apoio para o carro. Se calhar, para o deslimpeza para o carro. Se a caixa de ferramentas, acho que funciona bem na garagem, porque não é algo que utilizamos todos os dias. Ou seja, é aqui que eu quero chegar. Tudo aquilo que nós não utilizamos todos os dias na nossa casa e que não se estraga, e que pode ficar na garagem, porque a garagem normalmente é uma zona com muita umidade, muito pó. Então, as coisas têm tendência para se estragar. Então, tudo isso que não vai ficar na nossa casa, que não utilizamos regularmente, pode ir para a garagem. Mas atenção, nunca cair na armadilha que é da não decisão, como eu tinha dito. Que é, ah, eu já não gosto muito destas almofadas, vou mandar para a garagem, ou para a arrecadação. E no momento em que isso não acontece, acaba ficando ali, né? Ou fica ali, ou fica anos e anos na garagem e depois deitamos fora, porque as garagens, como tem umidade e como tem pó, estragam os tecidos, ou estragam alguns objetos. Então, esse tipo de objetos não vale a pena adiar, ou queremos ou não queremos, porque vão acabar por se estragar. E estamos a tomar uma não decisão, que mais tarde é ir para o lixo. Então, não vale a pena. O que é que eu recomendo? Por exemplo, uma mesa extra que precisamos quando vamos dar um jantar com mais pessoas. Não precisa estar sempre na nossa sala de jantar, ou nem na nossa casa. Tudo o que seja, por exemplo, bolas e coisas de desporto, também pode funcionar muito bem na garagem. O que é que pode ir mais para esta... Pronto, o carro, obviamente. Não se esqueçam que como o carro geralmente está na garagem, se for o vosso caso, vai libertar alguns odores. Portanto, muita atenção ao que escolhemos manter. Eu diria ferramentas, bicicletas, desporto, ferramentas de bricolagem e tudo aquilo que não se estraga na nossa própria casa. E como é que nós podemos rentabilizar este espaço? Muito bem. Agora, pondo as mãos na massa, como é que isto funciona? Eu acho que o ideal, a minha recomendação, é aproveitar ao máximo o espaço vertical, como nós fizemos aqui. Então, aproveitamos estes apoios para a bicicleta, porque geralmente as bicicletas são muito chatas. Estão no chão, depois caem, depois, sei lá, o capacete está solto. Então, aproveitar ao máximo as paredes. As paredes ou até o teto, se for seguro. Atenção. E depois disso, por exemplo, quem usa a oficina na garagem, não é o caso de toda a gente, atenção, faz sim sentido pôr na parede, aproveitar ao máximo. Mas se nós somos uma pessoa que usamos a caixa de ferramentas uma vez na vida, não precisamos de pôr assim os objetos à disposição. Podemos optar por pôr numa caixa e sempre precisamos, levamos para casa. Depois. Exato. Colocar sempre os objetos mais pesados em baixo, como foi o caso de nós utilizámos estas gavetas. A dica de caixas transparentes é essencial, para não estarmos sempre a abrir e fechar. E eu prefiro caixas de plástico na garagem, e é a minha recomendação, porque não se estragam. Se for papel... São mais duráveis, não é? É isso. É mais fácil de limpar também, nós já vamos falar da limpeza. E assim, se forem estas com pequenas divisórias, tudo fica muito mais organizado e é muito mais fácil de manter. Depois, aproveitar o espaço no vertical e tudo aquilo que usamos mais vezes tem que estar mais acessível. Neste caso, coisas de limpeza, os parafusos, utilizarmos. Ah, temos aqui esta solução muito interessante, que é, a recomendação era, por exemplo, para bolas de futebol, de básquet, tudo isso, esticar estes cabos elásticos e enfiar lá as bolas, porque a ideia é ficar acessível. Então, pronto, aproveitar ao máximo e ser criativo nestas ideias. Depois, não esquecer que as caixas fechadas são as ideais, não é? Sim. A não ser, por exemplo... Tipo os baús, assim? Sim, o baú, sim, pode ser interessante pôr as bolas aí também, ou as boias da praia ou da piscina. Também há soluções muito interessantes de colocar a lenha para a lareira, que normalmente também aparece nas garagens. Podemos também colocar na parede com uma estrutura. Boa. Então, quase fazer uma lista de tudo aquilo que nós temos na garagem e dar um destino específico para cada uma delas. Aproveitar ao máximo as paredes e o espaço vertical. Porquê? Porque temos que desimpedir a área da garagem para pôr o carro ou então para usarmos o espaço, obviamente. Muito bem, estava a falar sobre as paredes, não é? E o teto? Como é que funciona? Podemos usar o teto também para alguma coisa de arrumação? Eu gostaria dessa pergunta. Então, há muitas ideias na internet sobre aproveitar o teto das garagens, só que na verdade o teto tem que ser resistente, não é? Tem que ser posto por alguém que saiba, porque pode ser bem perigoso. Mas sim, por exemplo, caixas com efeitos de Natal, que geralmente não são muito pesados, as bolas. Talvez se estivesse bem lá em cima no teto, ou se as paredes já não tiverem espaço, ou tiverem janelas. Depois depende de cada caso, não é? Podemos aproveitar o teto para colocar as caixas com esse tipo de efeitos de Natal. Roupa, não digo que a roupa estraga-se, muita atenção é isso. Mas coisas mais leves. Para quê? Para não corrermos o risco de nos cair em cima, não é? Eu tenho uma pergunta pessoal, uma pergunta minha. Sim. Tu achas que fica também viável separar os produtos da garagem por épocas, coisas sazonais, por exemplo, Páscoa, Natal e tal, ou não? Sim, eu acho que isso é interessante. Aproveitar sempre as caixas transparentes e podemos pôr, exato. Sei lá, pessoas que gostam de enfeitar as festas e ter sempre muitos efeitos e aqueles copinhos plásticos. Com aniversários, não é? Sim, com, sei lá, com a Frozen e com esses bonecos todos, podemos aproveitar e pôr aniversários, Páscoa, Natal, piscina, sei lá, há tantas categorias. Depois é preciso perceber, de acordo com cada pessoa, o que categorias é que essa pessoa tem. Mas sim, aproveitar ao máximo a garagem para esse tipo de objetos que nós não usamos no dia a dia em casa, não é? E brinquedo dos miúdos, também podemos guardar lá? Peluches, não. Está fora de questão, não é? Os peluches ganham imenso pó e vão se estragar. Pode mofar, pode ter economidade. É, é de evitar ao máximo. Então, brinquedos, eu acho só aqueles brinquedos muito volumosos, especialmente se for para a praia ou para a piscina, porque sempre que guardamos alguma coisa na garagem, ela vai ficar ali mais ou menos esquecida. É verdade. Então, se nós estamos a decidir libertar aqueles objetos para a garagem, é porque se calhar não precisamos tanto no nosso dia a dia. Então, se não precisamos no nosso dia a dia, vamos precisar quando? Quando eles estiverem 18 anos. Então, pronto, usar os brinquedos, a não ser que façamos aquela questão de guardar alguns objetos para, brinquedos, para depois surpreender os nossos filhos, também pode ser uma boa ideia, mas sempre em caixas fechadas e, de preferência, com uma etiqueta a dizer o que é que está lá dentro. Por quê? Porque podemos esquecer. Geralmente, põe-nos aquilo, a caixa lá no canto e, passado uns meses, é que voltamos. Então, se tivermos etiquetas a dizer o que é que está em cada caixa... Etiquetas é importante, não é? Sim. Isso é uma boa forma de nós nos organizarmos. Muito bem. E o que é, na tua experiência profissional, o que é que tu achas que pode, que é essencial assim, para manter tudo no lugar? O que é que é essencial? Primeiro, sempre que aparecer alguma coisa partida ou estragada, ou se vocês detectarem que já não usam nem vão usar, libertar imediatamente. Vai para o lixo. Sim, sim. Vai para o lixo ou vai para alguém que dê o melhor uso. Porquê? O que acontece é que nós ficamos a adiar essa decisão. É. Ah, está a partir, eu vou arranjar. Ou aqueles projetos assim... Ah, agora vou ser pintora e pintar-me as estrelas. E, às tantas, aquele projeto nunca acontece e fica ali a adiar. Então, pronto. É tomar a decisão imediatamente. É, isto não funciona para mim e libertar. Agora, se nós ainda não temos a certeza, obviamente que eu não quero que as pessoas deitem metade da casa fora, se ainda não tiverem a certeza, ponham um prazo para vocês próprios, que é, se eu não usar isto durante seis meses ou um ano, depende do tipo de coisas, vou libertar, vou ter esse compromisso comigo própria em libertar esse objeto. E o que eu gosto mais de usar, assim, são os móveis fechados, abertos, nichos, a uso de madeira ou aqueles organizadores, dispenseiros e tal, o que preferes? O que é que é o ideal? Bem, nós aqui temos alguns exemplos. Eu diria assim, para este tipo de caixas, como é aberta, tudo o que seja de uso mais frequente. Por exemplo, se estivermos no verão e temos os protetores, ou as coisas de praia, ou as bolinhas, ou sei lá, aquelas almofadinhas, podemos pôr aqui, porque vamos estar a pôr e a tirar todos os dias. Mas depois, muda a época, se calhar já utilizamos... Já os abertos, já usas... Esta fechada, que não entra pó. Então, acho que isso é o ideal, é preciso perceber qual é que é o uso de cada objeto. Depois, mais recomendações. O que é que temos aqui? Temos a parede, mais uma vez, depois há estes... Isto aqui é salva-vidas, não é? Pode colocar na parede. Sim, não só para a garagem, também para a cozinha, porque normalmente estas coisas ficam no chão, são perigosas, podem matar pessoas e se tivermos tudo na parede, é muito mais fácil e a vida, o dia-a-dia, a rotina fica muito mais facilitada. Pronto. Este tipo de ferramentas, também, se não usarmos todos os dias, guardar, porque senão fica com pó, podem fechar, podem magoar alguém. Pode cair o chão. Sim, exatamente. E pronto, e essas são, assim, as principais recomendações. Temos esta aqui para as bicicletas, que eu acho que é uma excelente recomendação. E o promenor de nós colocarmos os rótulos todos virados para nós, para sabermos tanta cor, como que tipo de produto é que temos, por exemplo, aqui o de limpeza, saber exatamente o que é que temos e tornar a rotina ou a limpeza da garagem muito mais simples e fácil. Boa. Então, tu estávamos a falar aqui sobre o chão, as coisas no chão, eu ia perguntar até antes de tu falares, que muitas pessoas usam, até por não querer se estender ou colocar as coisas ao alto, acabam deixando tudo ao chão mesmo. Nós temos que lembrar que a garagem é lugar para guardar o carro, né? É isso. Então, temos que ter um espaço para não arranhar o carro e até mesmo para a gente não se magoar com uma ferramenta ou alguma coisa assim. É isso mesmo. Porque é mais fácil e porque muitas vezes, às vezes, o problema da desorganização é nós não termos este tipo de apoio, não termos um armário, não termos uma coisa para colocar estes apoios para colocar na parede. Então, o que acontece? Ah, olha, vou deixar aqui porque não tenho onde pôr. E depois fica tudo um caos, mas só porque não houve esse planeamento antes de qual é que é o destino de cada coisa e se, para nós resolvermos a desorganização, tanto na garagem como em qualquer área da casa, o mais importante, primeiro, é reduzirmos ao essencial, termos só realmente aquilo que utilizamos e depois disso, termos um local destinado para cada item que temos na garagem. Se nós tivermos isso, às vezes só precisamos de 10 minutos para voltar a colocar os objetos no seu local e manter assim a garagem organizada. E sobre a limpeza? Vamos falar um pouquinho sobre a limpeza agora? Como é que é a organização disso? Muito importante, a limpeza. Antes de começarmos a devolver tudo aquilo que escolhemos manter, desculpa, perdi um bocadinho, antes de voltarmos a guardar tudo, os objetos nos locais que destinámos, vamos aproveitar que a garagem, que a estrutura e que as prateleiras estão vazias e vamos limpar. Porquê? Porque normalmente as coisas estão abandonadas na garagem há não sei quantos anos, então acumulam muito pó. E isto também se aplica mesmo às casas, mas nas garagens isso é mais visível porque é um espaço que acumula muito pó e muita sujidade. Então o ideal é aproveitarmos que já retiramos tudo e antes de voltarmos a colocar as coisas que ficaram, vamos limpar. Ou seja, o que é que eu recomendo? Temos aqui este vinagre, o vinagre é ótimo para os cheiros e depois outro tipo de produtos, depende depois dos materiais que têm na vossa garagem, mas aqui na Leroy Merlan podem encontrar tudo, não é? E pronto, e depois para manter, porque não é tipo, ah, vou limpar uma vez... É, só uma manutenção, eu ia perguntar, e depois tem que fazer uma manutenção periódica aí para manter isso limpo, não é? Sim, isso é mesmo importante, porque senão a organização vai ser uma vez na vida e depois não conseguimos manter. Então, a minha recomendação é colocar na nossa agenda, não sei, uma vez por ano, uma vez de seis em seis meses, limpar a garagem. Porquê? Se nós não tornarmos isto real e um compromisso connosco próprios, vai ser... Nunca vai acontecer, ou seja, a pessoa nunca acorda de manhã com vontade de limpar a garagem. Só que o que acontece? Depois o pó acumula e começa a ficar o caos e é muito mais difícil. Se nós tivermos esse compromisso connosco, acaba por ser muito mais fácil manter. Então, diria assim, de seis em seis meses, na mudança de estação, e se nós aplicarmos aquela regra de sempre que uma coisa está partida ou não sei o que, não mandar para a garagem e tomar logo a decisão de libertar. Então, sim, acho que é... Mas pôr na agenda. Sim. E conforme a tua experiência, o que é que tu pode me dizer sobre o tempo que demora para fazer uma organização de um espaço desse? Isso pode depender de cada família ou a quantidade de coisas que tem lá, a quantidade de coisas que já deviam ter ido para o lixo e não foram? Essa é a pergunta para milhões. Depende. Depende da família, depende da capacidade de decisão de cada pessoa. Vou-vos dar um exemplo. Eu posso demorar cinco minutos a decidir que quero ficar com isto ou que quero deixar ir, ou posso demorar cinco minutos porque isto foi muito importante porque era do meu pai e eu tenho quase que me despedir e contar a história de porque é que isto é tão importante para mim e tenho que ter o meu momento. Então, é preciso perceber quanto tempo é que eu vou demorar a decidir e a quantidade de objetos que tenho naquele espaço e a dimensão daquele espaço. Eu já demorei um dia, como já demorei cinco dias. Depende muito também da garagem e da quantidade de coisas que temos lá dentro. Isso é importante. E depois, outra recomendação de ouro, que é haver um planeamento antes de começar a organizar. Porque, por exemplo, vai haver muito lixo. Vai haver muitas coisas que estão partidas e que nós já não queremos. Então, temos de ter, por exemplo, caixas de cartão, como estas aqui. Montamos, não é? Para quê? Para levarmos as coisas bem condicionadas. Porquê? Porque se nós decidirmos doar a alguém algum tipo de coisas, convém que as coisas possam ir bem acomodadas e organizadas. Pensar em todos os promenores do processo de organização da garagem. Tudo o que for lixo, fazer reciclagem. E atenção, se tiverem muita quantidade de lixo, não podem deixar simplesmente no caixote lixo ali as coisas. Se forem móveis, objetos muito grandes, o ideal é chamar a Câmara. Eu não sei, aqui em Lisboa pode-se chamar a Câmara Municipal, mas não sei como é que é nos outros locais. Mas ter atenção a esses promenores. Porquê? Porque se nós não tivermos um destino para aquelas coisas que já não queremos, vão ficar ali, no canto da garagem, durante um, dois, dez anos, de repente. Passa assim muito rápido. E é isto que eu vejo na casa dos meus clientes, é esse adiar, porque tem que haver uma conclusão de tudo aquilo que nós já não queremos. Sim, e as pessoas às vezes se apegam não só a esses produtos, essas coisas que são sentimentais para elas, mas também elas ficam com uma certa carência, um certo apego emocional, como já falamos. Mas nós também estávamos falando sobre aquelas pessoas que são acumuladoras, né? E esse apego é muito grande, é complicado, porque você acha que algumas pessoas vão lá no lixo e recolhem, pegam para si novamente aquilo que já tinha sido colocado no lixo. É, é verdade, porque é uma questão sentimental e muitas vezes, e é isto que eu trabalho com os meus clientes, é nós vamos organizar os sentimentos ou vamos organizar as coisas, porque eu não posso solucionar problemas de apego extremo a objetos que não são úteis, muitas vezes estão estragados. Então, pronto, esse é o meu trabalho, é conversar com as pessoas sobre o assunto e o porquê daquilo estar na minha vida. Porquê é que eu preciso, se calhar, de dez fitas métricas? Porquê? Eu só preciso de uma. E se a pessoa disser, ah, não, porque nós somos dez e normalmente trabalhamos, tipo, os dez ao mesmo tempo com uma fita métrica, pronto, nunca aconteceu, né? Mas tem que haver uma justificação, senão é só um acumular e muitas vezes as pessoas continuam a comprar mesmo tendo em casa. Então, há uma componente psicológica muito grande por trás de uma organização, seja da garagem, da casa, do armário, da carteira, seja o que for. E algumas pessoas são até compulsivas, né? Compram sem precisar, tendo produtos em casa que poderiam reutilizar, reciclar e acabam comprando mais coisas por essa compulsão. E algumas pessoas têm até uma certa doença, né? Precisa de psicólogos e um tratamento por causa disso. Sim, sim. Quando eu deteto, que é uma questão mais de... Agora estamos a fugir um bocadinho ao tema das garagens. Mas o que acontece é que as garagens são vítimas desses problemas, né? Sim, é verdade. Larga-se tudo lá na garagem, né? Sim, as pessoas não conseguem entrar na garagem. Então, porque fica lá tudo aquilo que a pessoa não consegue decidir num momento. Então, se não consegue decidir num momento é porque essa decisão é difícil emocionalmente. Então, é isso. Nós estivermos muito bem estruturados. Como é que queremos que seja a nossa garagem? Como é que queremos que seja a nossa vida? Como é que queremos... O que é que queremos ter em casa? Queremos ter uma data de coisas cheias de pó e desorganizadas? Ou queremos uma casa bonita, tipo de revista? Então, claro que todos os dias não vamos ter uma casa bonita e de revista. Mas, pelo menos no dia que organizamos, a casa tem que ficar assim. E a única forma de ficar assim é haver esse desapego emocional daquelas coisas que já não utilizamos. Porque, senão, a casa fica cheia de coisas que não utilizamos. E nós perdemos tempo a limpar, perdemos tempo a organizar. Então, é importante fazer esse questionamento e quase definição do objetivo de vida ideal, assim dizendo. Agora, eu estava a me lembrar que no início da nossa conversa, tu falaste que o método com o Mário fala sobre a felicidade. Não é? E que chamaste muita atenção para tu iniciares esse trabalho. E também, assim, que chamou atenção para o método da Mary Kondo. E como é que não existe um conflito, assim? Não achas que existe um conflito quando tu vais colocar algumas coisas que as pessoas se apegam e tu fala para elas que é para elas serem felizes quando as coisas vão fora, por exemplo? Não é bem assim, né? Primeiro, não sou eu que deito fora. Sim. Então, as pessoas... Tem que ter o consentimento da pessoa, senão a pessoa não fica feliz, né? Não, o processo é sempre feito em conjunto com o cliente. E como é que... o que é que acontece? Inicialmente, nós vamos estruturar e isto aplica sempre à garagem também. Mas vamos pensar, o que é que será a garagem ideal para mim? Isso. O que é que é a minha vida ideal? É uma garagem cheia de coisas onde eu nunca consigo chegar àquilo que realmente quero e preciso? Ou é uma garagem super funcional, bonita, onde eu chego lá e consigo aceder facilmente a tudo? E depois disso, é muito mais fácil nós chegarmos a esse objetivo, porque quando estivermos indecisos, queremos ficar com este pincel que usámos uma vez, mas que podemos precisar, e pensamos, será que a minha garagem ideal tem um monte de coisas que eu precisava e afinal não uso? Ah, não, então não. Então vai embora. Pronto. E as pessoas ficam a perguntar assim, não só de garagem, mas em relação às casas também. Também faço trabalho na casa toda, não é? Sim, sim. Eu faço na casa toda. E o que mais as pessoas pedem? A organização de quê? De garagem, de quartos, salas? É dos closets, dos armários, tudo o que seja roupa, é aquilo que nós, primeiro, é mais fácil de acumular, não é? E toda a gente tem roupa, não é? E que muitas vezes as pessoas passaram por várias seleções, mas mesmo assim não conseguem manter aquilo que realmente é essencial. Então precisam desse processo. Ou então outras pessoas que nunca fizeram a seleção, mas às tantas usam três peças do seu armário. Então, essa é a primeira etapa, essa é a primeira categoria no método economário que devemos organizar também. Porquê? Porque estamos mais habituados a fazer seleções de roupa, ou porque engordamos, ou porque crescemos. Em algum momento da nossa vida nós organizamos roupa. Então eu aconselho começar sempre pela categoria de roupa. Depois, os livros. Os livros é sempre uma categoria muito difícil, porque as pessoas dizem, ah, está maluca, vamos deitar fora livros. Não, essa não é a ideia, é focar sempre no que é que queremos manter e que livros é que fazem sentido. O que acontece é que os livros geralmente estão abandonados na casa das pessoas, nas prateleiras. Ficam ali, são decorativos sim, mas muitas vezes não são utilizados. E então é importante fazer esse questionamento, porque às vezes guardamos livros que já não nos identificamos, comprámos numa altura, sei lá, livros de receitas, sei lá, uma coisa muito específica, ou livros de jardinagem e aquilo, tal como as ferramentas, nunca demos uso. Será que faz sentido manter? Depois dos livros, a papelada, os documentos, também me chamam por causa disso, porque realmente é muito desgastante termos papéis e coisas que já não usamos e nunca temos vontade de organizar aquilo. Então simplificar ao máximo, ter um pensamento muito de paperless, de redução de papel, porque muitas vezes o que nós precisamos realmente guardar não é muita coisa. E há muita coisa que pode ser digitalizada também. Então pensem nisso. Depois, temos todas as outras categorias que dependem de casa para casa, por exemplo, coisas de criança, sei lá, produtos de higiene, utensílios de cozinha. Então depende muito de casa para casa. Quer dizer, a cozinha toda a gente tem, toda a gente tem utensílios de cozinha. Mas pronto, vamos fazendo um bocadinho na nossa disposição. Ou seja, para nós organizarmos a casa temos de estar com energia e motivados para isso. Não vale a pena organizar a casa num dia que estejamos completamente sem energia, porque não vai correr bem. Então, ter muita atenção a esses pequenos cronóis. E o que é que eu deixo sempre para o fim? O que é que o médico Anomari recomenda deixar para o fim? Os itens sentimentais. Que há coisas, por exemplo, há t-shirts que não são t-shirts, que é um item sentimental. Há canecas que não são canecas, são itens sentimentais. Mas então, porquê é que nós escolhemos manter a caneca no sítio das canecas se nunca a utilizamos como caneca? Pode ir para uma caixa bonita onde guardamos tudo o que é sentimental. Porque assim está-nos a libertar o espaço que temos para as canecas ou para a roupa. E depois pensamos, ah, realmente tudo isto é sentimental. Se não conseguimos decidir logo, vai para itens sentimentais. E depois então fazemos uma seleção de tudo o que é sentimental. Porquê é que deixamos para o fim? Porque já vimos com o músculo da decisão mais exercitado. E pensamos assim, ok, já passei pela casa toda. Agora é sentimental. É aquele confronto. E aí é preciso ouvirmos muito a nossa intuição. Porque também há, imagina, há itens sentimentais como fotografias ou recordações de viagens que podem nos trazer um sentimento menos positivo. Por exemplo, uma viagem que correu mal, uma, sei lá, qualquer coisa assim desse género. Então, não precisamos manter esses itens sentimentais que são negativos na nossa vida. Também podemos libertar e ficar com aqueles que nos trazem alegria. É o sentimento mesmo, é a alegria mesmo. É verdade. E eu estava falando um pouco de roupas e produtos da Casa do Lar. As pessoas pedem mais ajuda na troca da estação ou isso é indiferente? Mais no inverno, mais no verão? Porque no inverno tem todas aquelas roupas pesadas, roupas grandes. É verdade. Tu recebe mais pedidos no verão ou no inverno? Ou como é que é? É difícil dizer porque é mais, por exemplo, no verão porque as pessoas estão de férias e pensam, ok, agora quero começar a setembro com tudo organizado. Ou então em janeiro, porque em janeiro é o mês dos objetivos, não é? Troca a estação, daí troca a roupa. Também, também. Mas também cá em Portugal nota-se mais, se calhar, verão e inverno, porque o resto as estações não são assim tão diferentes. O que eu recomendo é, se tivermos espaço, colocar sempre as roupas das estações tudo à vista. Porque se estivermos sempre a fazer a troca, às vezes acabamos por acumular mais coisas. Então o ideal é ter tudo à vista, a não ser que tenhamos um armário super pequenino e aí precisamos pôr nas caixas, aquelas de, sei lá, estamos no verão, a roupa que é de inverno vai para uma caixa lá em cima ou debaixo da cama, onde vocês encontrarem espaço. Mas sempre que fizermos essa troca, passar de novo pelo processo de seleção, se usamos, se não usamos, se está em condições, se voltaríamos a comprar. Pois há assim uma data de perguntas que devemos colocar para nos ajudar a decidir. Porque às vezes é muito fácil. Pegamos numa t-shirt, ah, é só uma t-shirt branca, por que não? Mas depois nunca usamos aquela t-shirt, ou porque não nos assenta bem, ou porque é meio transparente, pronto, os dinheiros de cá sofrem mais com isso. Mas então, essas roupas acabam por nunca ser usadas, seja verão, seja inverno. As questões são sempre as mesmas. E aí, vamos com tudo para a garagem. Ou mais ou menos isso. Mandam tudo para a garagem e chamam para organizar a garagem. Pronto, exploramos um pouco a casa toda. Vamos voltar agora aqui para a garagem. Gostaria de voltar no assunto um pouco dos dispenseiros, dos armários, das caixas, que tu gostas mais de usar. E as pessoas vão me perguntar o que podem colocar dentro dessas caixas. O que é mais adequado para a caixa, para o armário, para o dispenseiro? Ok. Por exemplo, a regra base é realmente as coisas mais pesadas, por exemplo, ferramentas, colocar sempre nas prateleiras mais embaixo, ter muito cuidado com este tipo de prateleiras, porque se a parede é resistente. E aqui podemos colocar coisas mais leves. Depois, como eu estava a dizer, tudo o que seja de utilização mais regular, utilizar caixas abertas. Ter atenção ao material. Isto não é mau de todo, porque pode ir a lavar. Mas optar sempre por caixas de plástico e, preferencialmente, com tampinha. E mais coisas. E o bom é que essas caixas têm vários tamanhos, várias dimensões. Sim, exatamente. Então as pessoas podem colocar várias coisas. Sim, até há umas grandes. Depois também há uma solução muito interessante, que são aqueles sacos de aspiração, não é? Sim, isso. Para colocar o edredão e assim. E fica vácuo, não é? Sim. Mas mesmo assim, depois de estar no vácuo, eu sugiro colocar em caixas. Por quê? Porque, normalmente, tudo que tenha uma forma esquisita, e esses sacos de aspiração ficam com uma forma estranha, é mais difícil depois acondicionar e empilhar as caixas. Então, sempre que puderem utilizar caixas, vai-vos facilitar muito a vida. Olá. Depois, aqui temos estas caixas, estas gavetas que são maravilhosas, não é? Porque têm as divisórias. Dá para pôr aqui, sei lá, parafusos, pregos, podemos ter aqui também coisas de costura, também pode ser interessante. Muito bem. Os manuais de instrução. Os manuais de instrução também aparecem muito nas garagens. Sim. Ah, não sei onde é que vou enfiar isto, vai para a garagem. Atenção, a maior parte das marcas têm os manuais de instrução no próprio website. Então, perceber se vale a pena manter aqueles 500 mil manuais de instrução ou não. Sim. Depois, o que é que podemos utilizar mais? Temos estas assim, ah, isto aqui não está em gaveta, mas isto são cestos. Mas poderia ser cestos de aberto? Sim, podemos tirar e usar como gaveta. E coisas que usamos mais no dia a dia, eu acho que sim. Por quê? Porque é aberto, não há tendência, pode ganhar mais pó. Essa madeira aqui é móvel, então a gente pode tirá-la e colocar as coisas por cima. Ok, ok, que interessante, sim. E nesta garagem, nesta garagem, temos este benefício que é a bancada livre. Isso. E temos aqui sempre algo, aquilo que usamos regularmente, por exemplo, panos de limpeza, é estar sempre tudo à mão. Por quê? Por que é que é importante ter sempre, se trabalhamos na garagem, tipo oficina, ter a bancada sempre livre? Porque é um espaço de trabalho. Então, se nós tivermos aqui 1.500 coisas e, tipo, um copo com não sei quantas canetas, aqui um objeto, quando nós precisarmos usar a bancada, não vamos conseguir. Mesmo aplica-se às cozinhas, não é? Sim. Tem sempre a bancada muito liberta. E aqui aconselho mesmo. Depois, quando utilizamos caixas, mais uma vez, o ideal é colocar todos os itens na vertical. Porque se nós empilharmos umas coisas em cima das outras, depois não conseguimos ver o que é que está lá embaixo. Então, tudo que seja este tipo de latas e assim, eu quase colocaria assim direitinho. Ótimo. E depois, quando... Conseguimos visualizar o que está ali dentro. Exatamente. Sem esquecê-los, né? A gente esquece que está ali dentro. Se estiverem empilhados, nós sabemos o que é que está aí embaixo. Então, optar sempre por colocar tudo no vertical. Ok. Agora, nós temos umas imagens para mostrar também para os nossos clientes que estão em casa. De alguns armários, dispenseiros, também podemos usar para organizar as coisas na nossa garagem. Vai passar agora as imagens. Mas são aqueles armários, como eu tinha lhe falado, que são aqueles de madeira, lacado em branco, que tem gavetas dentro. Temos também aqueles de plásticos, dispenseiros plásticos, baús. Aqueles de metal também. Os de metal, também os de madeira, também que muitas pessoas gostam de trabalhar com a madeira e gostam de ter madeira em casa. Tem alguma preferência tua em relação a esses? Costuma organizar as coisas neles? Sim. Olha, eu acho que o ideal é sempre optar pelo material que dure mais tempo, que seja mais fácil de limpar, porque a partida vai ficar ali muitos anos. Então tem que ser resistente e fácil de limpar. Outra recomendação, se possível, que é muito raro ver isto nas garagens, a não ser, tipo, em inspirações, é colocar os armários na parede, ligeiramente suspensos para quê? Para conseguirmos limpar em baixo. Perfeito. E dar um ar de leveza ao espaço. Porque senão, o que acontece? Passados uns anos, arrastamos o armário e atrás está cheio de pó. Então ter um bocado de atenção a essas coisas, se possível. Obviamente, se estamos num espaço em que não podemos pregar na parede, tudo bem. Mas, se possível, ter essa atenção. E a gente vê que a gente pode usar muito todas as paredes da nossa garagem, não é? Sim. Essa solução funciona super bem, é ideal, não é? Porque é bastante resistente e pronto, e podemos colocar a nossa medida, não é? Não precisa ser exatamente assim. E não funciona também, sem ser para a garagem, para outras áreas da casa, tipo, arrecadação, coisas assim, funciona muito bem. E ferramentas de jardinagem, acha-se que seria também assim, a gente poderia trabalhar bastante com elas nessa organização? Porque aí já vem a terra junto, já vem aquela sujeira do quintal, como é que funciona? É preciso ter essa rotina bem definida, não é? Tipo, acabei de limpar, vou... Acabei de utilizar, vou limpar. Mas como estamos na garagem, não é assim tão problemático. E depois vamos fazer uma limpeza regular, agora que temos a garagem super organizada. Mas sim, é esta questão de nós pendurarmos na parede, tal como os cabos, qualquer tipo de cabos também na cozinha, não é? Pôr sempre na parede. E para além desta solução, também temos aquelas todas de seguida. Então, é questão de ver o que é que funciona para cada espaço. Mas isto é super acessível, não é? Não é preciso gastar muito dinheiro e é tipo uma grande mudança na rotina e na utilização da garagem. E quando tu vais fazer essa ajuda nas pessoas, tu também leva em consideração a iluminação? A iluminação. Como é que é iluminado aquele ambiente que é a trabalhar, a que tu estás a organizar? Achas que isso pode ajudar ou não? Eu acho que sim. Na garagem, muitas vezes, não tem iluminação, não é? Não tão forte, não é? É isso, sim. Mas isso é muito importante, não é? Porque uma garagem escura é um pouco assustadora até, não é? Tem que ir lá à noite. Então, sim. Tudo isso é quase como se fosse a utilização do espaço. Tem que ser prazerosa para nós também termos um dia a dia bastante leve e sermos felizes. Mas pronto, agora focando um bocadinho na parte da organização. Aquilo que eu tomo sempre em consideração na garagem ou em casa é, quando nós entramos no espaço, o que é que nós queremos ver? Queremos ver o móvel com a televisão? Ou queremos ver um armário cheio de tralho? Ou queremos ver um sofá bonito com as almofadas? Então, isso são pequenas coisas que trabalham um bocado o bem-estar da nossa casa. Isso já é levando a um grande promenor, obviamente. Porque a parte da organização, vamos organizar a casa toda e a partida tudo vai estar bonito. Mas estes pequenos pormenores, quando eu entro no espaço, o que é que eu quero ver, vai ter um impacto no nosso dia a dia. E pronto. Você que tem que repetir sobre o teto, tem pessoas que perguntaram aqui sobre o teto. Como é que tu faz para pendurar essas coisas, sem ter nenhum problema de cair e se machucar? Então, há umas estruturas metálicas que podem ser desenhadas ao espaço, que eu depois posso mandar uma imagem, que basicamente põe-se no teto. É tipo uma prateleira. Como se fossem umas redes, não é? Exatamente, sim. É uma prateleira, mas em vez de estar na parede, está no teto. E mais uma vez, é colocar sempre caixas com coisas leves. Não vale a pena estar a pôr coisas muito pesadas, porque pode ser meio assustador. E optar sempre, pôr mais no canto possível, não pôr no meio da garagem, porque depois o espaço de ver pode ser mais difícil. Então, colocaram mais em cima. Mas é uma prateleira, mas fica suspensa no teto. Certo. E essas prateleiras ainda têm outra vantagem, que é como podem ser de rede, com aquelas tiras de metal, desculpem, aqueles tubinhos de metal cruzados. Podem utilizar ganchos e fica pendurado e podem pôr, sei lá, capacetes, coisas assim que não faz mal estarem penduradas. E como é bastante resistente, vai aguentar. Estava falando sobre o teto, mas as pessoas costumam, às vezes, colocar as coisas mais no alto para poder rentabilizar o espaço na parte de baixo. Mas achas que seria interessante as pessoas ficarem usando escadotes para subir e pegar as coisas ao alto? Como é que funciona isso na tua organização, quando tu vai fazer o projeto para organizar o espaço? Apesar de eu deixar as coisas mais leves para cima, eu também tento perceber qual é que é a rotina e o dia-a-dia do espaço, ou qual é que é a utilização daquele espaço. Porquê? Porque se for algo, por exemplo, ah, eu uso martelo todos os dias. Pois. Eu não vou pôr o martelo lá em cima, não é? Então posso pôr aqui numa zona mais acessível, mais embaixo, e vai ser muito mais prazeroso estar aqui logo à mão do que ainda pegar no escadote. É um bocado perceber o número de passos que eu vou ter que fazer para adquirir aquele objeto. Então, sim, perguntar qual é que é a nossa rotina naquele espaço é muito importante, porque nós somos todos diferentes. Mas, de forma geral, tudo aquilo que está em uso frequente tem que estar muito acessível. É aquilo que usamos menos vezes. Podemos pôr mais para cima. Sim. Nós estamos agora quase acabando aqui o nosso tempo, mas tem tempo para algumas perguntas ainda. Eu gostaria de te perguntar, voltando um pouco mais sobre a Marie Kondo, como é que tu achas que tu poderia utilizar um pouco mais ainda as experiências que tu tivesse com ela, das coisas que tu já leste sobre ela, em uma garagem especificamente? Saindo um pouco dentro de casa, quando tu tem mais netos, tem mais experiência dentro da casa do que na garagem, né? Sim, só para a garagem. Em relação à organização. Sim, o ponto fundamental é o que é que nos é essencial. É-nos essencial ter 20 ferramentas para uma coisa que nunca utilizamos? É-nos essencial manter 200 almofadas só porque já não queremos dentro da nossa casa? Então, fazer esse questionamento do que é que nos é essencial. E depois vai ficar muito mais fácil, porque nós não precisamos de muito, na verdade, na vida, não é? Mas temos tendência a acumular. Então, sim, esse é o grande ensinamento que eu trago do método dela, para além da questão da felicidade. Mas, às vezes, pelo menos cá em Portugal e com os meus clientes, às vezes, ah, o que é que... esta caixa traz felicidade? E as pessoas não percebem o que é que eu estou a perguntar. Sim. Então, se calhar, esta caixa é essencial, é mais fácil chegar lá. Então, sim, acho que é isso que eu trago. Essa componente da felicidade e do essencialismo, assim dizendo. Sim. Olha, muito interessante tudo isso, né? Porque a gente, às vezes, não tem noção de como a gente pode organizar muito melhor o nosso espaço. E uma coisa que eu vejo também é que a gente fica acostumado a ver as coisas como estão e a gente não pensa, olha, isso poderia ficar melhor aqui, poderia ser... Sim, traz uma questão muito pertinente, às vezes é experimentar novas soluções, isso tanto para a garagem como para a casa, tipo, se calhar aquele baú vai-me funcionar muito mais aqui à frente, ou esta estante, se eu encostar aqui, já vou ter espaço para manusear o espaço e utilizar o espaço. Então, experimentar e perceber que o que organizamos hoje não tem que ficar estanque durante 10 anos, acho que daqui a um ano, se calhar, já não faz sentido ter carrinhos de bebê, por exemplo, porque o bebê cresceu. Então, podemos libertar, podemos vender, podemos dar a quem precisa. Então, adaptar a organização à nossa vida, a ideia da organização é algo que nos traz um benefício, não é complicar, não é aquela coisa, ah, eu tenho que organizar a casa. Não, a organização traz-nos ainda mais bem-estar. Temos é que em algum momento fazê-lo, e esse momento é que é a decisão e o ponto viragem. Aí eu vejo também, sim, que às vezes uma mudança é importante e nos faz bem. Às vezes eu vejo que as pessoas mudam a posição dos móveis na casa, não é? E aí ficou, olha assim, olha como ficou bonito isso agora, né? Porque estava acostumada como era antes, e agora viu que ficou um formato melhor, ficou mais alegre. Coloca uma planta. Como é que é isso em relação às nossas plantas? Você também consegue... É, as plantas trazem muita vida ao espaço e dão uma boa energia à casa, é isso que eu sinto. E podemos ter plantas também na garagem ou não? Depende da iluminação, coitadas, das plantas. Não, eu acho que é isso. Eu não falei muito de energias, não é? Mas há aqui uma componente, porque quer dizer, é muito prático isto. Mas há uma componente muito energética na organização da casa. Porque se nós libertamos isto, quer de alguém que morreu, tipo, alguém especial que morreu, sempre que olhamos para aquela peça lembramos-nos dessa pessoa, mas temos de perceber se lembramos de uma forma positiva ou negativa. E isto para outras peças, não é? Temos de perceber a carga energética de cada objeto na nossa casa. É verdade. E o que acontece quando as pessoas mudam de móveis, ah, isto está tão mais leve, é essa, é mexer a energia estagnada que estava naquela casa e ao movimentarmos os móveis e libertarmos aqueles que já não utilizamos, estamos a mexer nas coisas, estamos a mexer nessa energia. É verdade. Então é muito importante fazermos isso regularmente. Isso também está no método da Marie Kondo? Então, a Marie Kondo acredita que todos os objetos têm uma energia. Certo. E agora só dando assim um pequeno promenor, ela fala, por exemplo, da roupa. E a roupa tem uma carga energética. Então quando nós estamos a dobrar a roupa, é importante nós passarmos essa energia, esse calor para a roupa. Porque a roupa é a nossa amiga. Ela veste-nos, ela aquece-nos, ela conforta-nos. E nós nunca temos, se calhar nós ocidentais, não temos muito essa perspectiva de valorizar as coisas, não é? Aquelas que ficam. Então há essa componente energética no método dela, sem dúvida. Isso é muito importante, né? Muitas pessoas dão atenção a essa parte energética também e não só dentro de casa, como porque não numa garagem, não é? Claro. E a garagem, atenção, é a nossa estrutura. Eu não sou a consultora de Feng Shui, mas trabalho muitas vezes com consultoras de Feng Shui. E uma vez uma disse muito é, a garagem é parte de baixo, é a estrutura da nossa vida, assim dizendo. Então se nós mandamos coisas que não gostamos, estão estragadas para a estrutura da nossa casa, que impacto é que isso vai ter depois na nossa vida? Então vamos começar pela estrutura. Muito bem. Olha, quero agradecer a Pela pela atenção por tudo isso. Eu queria só dizer uma coisinha. Claro, pode falar. Muitas pessoas às vezes perguntam, que é como é que podem ser organizadoras profissionais. Isso, isso mesmo, muito bom. E agora estou a fazer um curso, portanto, se as pessoas tiverem interesse é só seguirem as minhas redes sociais, eu partilho lá tudo. E... Rafaela Garces. Rafaela Garces. Muito bem. Rafaela Garces no Instagram. Muito bem. Muito obrigado então por ter vindo. Obrigado. Obrigado mesmo. Prazer de te conhecer, saber do teu trabalho. E eu quero agradecer também esse tempo que tivemos aqui, porque eu vi que é uma coisa que a gente não fala muito sobre isso, né? Sobre organização, principalmente de garagem, que não é mais uma parte, um espaço somente masculino. As mulheres têm bem uso. Existem muitas mulheres hoje trabalhando com carpintaria e outras coisas mais. Então isso é tudo muito importante. Eu acho que só tenho que te agradecer mesmo por isso tudo. Obrigada, Alexandre. Obrigada pelo convite. Ok. Obrigado a todos então. Quero agradecer então as perguntas que vocês mandaram pra gente agora, pra perguntar pra Rafaela. E também não conseguimos responder todas por causa do tempo, né? Já acabou o nosso tempo aqui, tá esgotado. Mas vamos responder todas depois, no Facebook, no Instagram. E queria também aproveitar pra convidá-los, né? Convidar todos os clientes, Leroy Merlan, a participar na semana que vem, no final de semana, de 25 a 27, da semana, do evento relacional dos dias de bricolagem. E vamos ter diversos workshops preparados pra vocês. Então não hesitem de entrar na página, na nossa página da Leroy, e participar conosco na semana que vem aqui em direto, novamente. Ok? Muito obrigado então e até semana que vem. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto